Iremos todos morrer um dia, você com certeza vai demorar muito tempo, e eu também espero que sim. Mas esse vídeo vai ficar pra sempre aqui na internet, o pessoal vai poder voltar daqui a 287 anos e saber quais são as últimas palavras de Tabata Cláudia. Você falou que não ia falar isso. Tá bom. Tabata Amaral de Pontes. Exatamente, Tabata Amaral de Pontes. Qual seria o seu epitáfio? O pessoal voltar aqui depois e falar, ah, olha só o que ela falou. É desejo, né? Eu vou ter que trabalhar muito pra conquistar isso, mas a Tabata, sei lá, Tabata Amaral de Pontes. Aquela que contribuiu pra que o Brasil tivesse a melhor escola pública do mundo. Pô, amém, amém. Eu também vou torcer pra isso.